Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Tamo chegando na área, e no vídeo de hoje vamos fazer a segunda parte dos 5 caminhões antigos, que são melhores que os novos. Mas antes gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho, porque você tá ligado que isso ajuda muito o nosso trabalho, né? Tamo fechado? Vamos que vamos, vamos junto nessa, agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo de hoje. Com o avanço da tecnologia, a tendência de qualquer mercado é sempre oferecer produtos de maior qualidade, e no mundo dos caminhões isso certamente também acontece, pois de maneira geral, os caminhões mais recentes acabam recebendo um nível maior de conforto, mais recursos, uma parte mecânica mais robusta e potente, e assim por diante. Caminhão não tem ano, mas sim dono, e muitas vezes um modelo moderno, com toda a sua potência e tecnologia, podem acabar dando mais dor de cabeça que o modelo antigo, além de ser claro, muito mais caro. E no vídeo de hoje é exatamente isso que vamos estar mostrando. 5 caminhões que são antigos, mas que podem trabalhar tão bem, se não melhor, que muitos caminhões novos. Mas antes de irmos para a nossa lista, gostaria de lembrar que essa é a segunda parte dessa nossa série de vídeos. E caso você não veja aqui no vídeo algum caminhão antigo que também seja muito bom, dá uma conferida no primeiro vídeo que ele pode estar lá. Para conferir, é só clicar no card que vai aparecer aí na parte de cima da sua tela, ou então conferir na descrição, que vamos deixar o link lá também pra você, beleza? Agora sim, acompanhe 5 caminhões antigos que são melhores que os novos, parte 2. Número 5, Scania 111. E vamos abrir nossa lista com esse clássico modelo, que foi provavelmente o que mais se destacou na linha Jacaré, chegando em nosso mercado no ano de 1975. O apelido de Jacaré veio por conta do seu visual. A combinação das linhas da cabine lembram a cabeça do animal. Ele foi equipado com o clássico motor D11, que em sua versão aspirada gerava 203 cv e 2.200 rpm, com torque de 77 kgfm a 1.200 rpm. E sua versão turbinada gerava 296 cv e 2.200 rpm, com torque de 111 kgfm a 1.400 rpm. Nesse período, ele era um dos caminhões mais potentes de todo o Brasil. Nos dias de hoje, ele não é mais tão utilizado assim, mas sua importância foi tão grande, que acho que vale bastante seu espaço em nossa lista. Número 4, Volvo EDC 360. Em quarto lugar da nossa lista, vamos falar desse caminhão que, em minha opinião, é um dos mais bonitos que já estiveram em nosso país, nas nossas estradas. Você concorda ou não? Fala pra gente aí nos comentários. Acha ele tão bonito assim? Qual caminhão você acha mais bonito? Conta pra gente aí nos comentários, sua opinião é importante pra gente. Bom, além de sua beleza, ele também tem uma importância histórica gigantesca, pois foi o primeiro a se adequar às normas Euro 2. E também um dos principais na popularização dos motores de gerência eletrônica. Ele foi equipado com o motor TD-123Z, com a capacidade de girar 360 cv. Sua caixa de câmbio era ZF16S165, com 16 velocidades. O caminhão vinha com dois tanques de 300 litros cada, que eram fabricados em alumínio, o que os tornava mais leves e resistentes à corrosão. Ele também se destacou muito por conta de sua cabine, que era extremamente confortável. Número 3, Mercedes 2638. Em terceiro lugar, vamos falar de um dos melhores caminhões fora de estrada do Brasil, que até os dias de hoje é muito utilizado nas aplicações mais pesadas, como a da mineração. Então, você já trabalhou com algum? Conta pra gente aí nos comentários. De qualquer forma, ele veio equipado com o motor OM457, que tinha gerenciamento eletrônico e autodiagnose, e funcionava por meio de sensores que indicavam ao motorista no painel se havia alguma falha. Tinha a capacidade de gerar 380 cv em 1900 rpm, e o seu torque era de 189 kgfm a 1100 rpm. A caixa de marchas do 2638 era ZF de 16 marchas. Sua capacidade máxima de tração era de 123 toneladas. O caminhão vinha com três versões, L, LS e LK. Podia vir leito ou simples, ficava opcional ao cliente. Ele foi utilizado em usinas de cana de açúcar, madeireiras e mineradoras, e no ano de 1999, foi o oitavo caminhão mais vendido do Brasil. E o mais vendido do seu segmento, com 350 unidades comercializadas, e muito por conta disso, esse é ainda um dos caminhões mais utilizados no Brasil. Número 2, Scania 143. E em segundo lugar de nossa lista, vamos com esse modelo da série 3 da Scania, que chegou em nossas estradas junto ao clássico 113. O 143 foi equipado com o potente motor V8, com a capacidade de gerar 450 cv a 1900 rpm, tendo um torque de 195 kgfm a 1150 rpm. O fato do torque máximo ser obtido em rotação mais baixa, fazia com que o motorista fizesse menos trocas de marcha. Era disponibilizado nas versões H e E, onde a versão H era 4x2 e a versão E era 6x4, com cubos de redução para o transporte de cargas especiais e fora de estrada. Já em relação a sua cabine, a Scania melhorou o conforto, como por exemplo, com a redução do ruído interno e trouxe também novas cores dos tecidos da cabine. A segurança também foi melhorada, com o novo sistema de freio e o inédito ABS na época, como um opcional, além do freio retarda e ar-condicionado também opcionais. O ano de 1993 também foi o ano que a linha Top Line chegou no mês de outubro, sendo de destaque o espaço ampliado em relação à cabine anterior. Eram 22,5 cm de altura a mais que a da primeira versão. A aerodinâmica, como um todo, também foi aprimorada, permitindo a redução no consumo de combustível. Opcionais como suspensão a ar e coluna de direção ajustável também visavam mais conforto. No ano de 1995, a Scania passou a disponibilizar para o T143 a caixa GRS 900 de seis marchas, 3 mais 3 mais reduzidas. O caminhão até os dias de hoje é muito utilizado. Número 1, Mercedes 1935. Em primeiro lugar, vamos falar desse modelo que foi o primeiro caminhão pesado verdadeiramente bem-sucedido da Mercedes aqui no Brasil. Ele foi equipado com motor MBOM447LA de seis cilindros em linha, com a capacidade de gerar 354 cavalos de potência a 2.100 RPM e o torque de 158 MKGF entre 1.100 e 1.600 RPM. O câmbio manual era ZF16S130 e tinha 16 velocidades. Seu peso bruto total combinado era de 45 toneladas, enquanto a capacidade máxima de tração de 80 toneladas, ele podia ser utilizado em vários tipos de aplicações, mas trabalha melhor em serviços rodoviários. E, bom, pessoal, é isso aí que vocês acharam. Qual caminhão ficou faltando aí para você? Fala para a gente aí nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço novamente que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho para você ficar ligado aí sempre nos próximos conteúdos do nosso canal. Fechou? É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.